Voltando aos 25 anos da Constituição Federal, que será comemorado no próximo sábado, quem fala da importância da Carta Magna agora é o ministro Ricardo Lewandowski. A nossa Constituição, além de ser muito atual, exatamente do ponto de vista dos direitos fundamentais, uma das mais avançadas, como eu disse, ela reflete hoje o pluralismo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, do final do século XX, é uma sociedade eminentemente plural, cosmopolita, embora ainda existam bolsões de atraso, zonas rurais remotas, mas ela reflete todos esses aspectos. E eles, na verdade, eles se harmonizam dentro do texto constitucional e eu não vejo nenhuma fragmentação.